Alexandre XRE300 Agora a Diversi C150, tá dura Passeando aqui em João Pessoa Pessoa, cidade linda, viu? Parabéns Salve aí pro Edson Paes 88, Denilson Motovlog Galera da Tóquio Kawasaki Estamos na BR-230 Só passeando Salve aí pro Edson Paes Radar é de 80 O trânsito aqui tá bem intenso E aí 117 quilômetros Não é nada Mas pra mim é mais Deixa eu ver quanto eu já rodei aqui 110 quilômetros depois do abastecimento em Abreu e Lima Mas de casa pra cá A gente andou por ali né 142 quilômetros Andou um pouquinho Fiz uma média de 24.8 quilômetros Km com litro Km com litro Km com litro Gostei da Tóquio Kawasaki Gostei de uma pessoa Uma cidade limpa Organizada O pessoal aqui é bem mais educado do que lá em Recife Radazinho de 80 O pessoal suja muito as ruas As vias públicas Não sei se isso é cultural Ou educacional Mas os dois estão atrelados Fico mordido cara Com raiva Quando vejo alguém jogando sujeira na rua É muito comum você tá atrás de um carro E vê Sendo arremessado Lixo né Objeto Lixo Pela janela do carro Aqui em João Pessoa Pelo menos Sempre que passei por aqui Não vejo isso O pessoal aqui Está de parabéns Isso se reflete Onde você olha né Eu tô olhando aqui Você não vê lixo Já lá em Recife meu velho Pra onde você olhar tem Onde você olha O motor da Versys é tão elástico que você esquece na quinta e vai Ele roda suave, você nem percebe Olha aí, o Ronald Down Ele roda suave 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 Ele roda suave